Ô jefim, nós tava lá na Serra das Areas, né, de boa Ô, quando eu olhei, véi, chegou uma viatura onde o ambiental, véi, ô Três polícias, doido Jefim, aqui chegou, véi, sim, ó Foi só o poeirão, véi Nós tava lá de boa, né, assando na carne Ô, nós campou lá e tava com as minas de boa Ô, deu nem tempo, jefim Já chegou e jogou nós no chão, véi Ô, fiquei cheio de poeira, véi, parecendo tatu, jefim, ô Ó, quando eu levantei esse passar-mão pra limpar, véi Ô, um deles já chapou a mão na minha orelha e derrubou de novo, jefim, ô Não é cara de rir, não, véi, meu Eu fiquei parecendo tatu-bola, véi, tudo cheio de teto, ô E os caras perguntando se nós tinha arma e tal Torpecente Ô, aí foi feio nós comer as maconhas, uai Ô, quer meter a boca, jefim Os caras é doido demais, uai Nós vai lá no meio do mato pra ficar de boa Aí parece as polícias do ambiental, uai E aí Eu vou lá no meio do mato pra ficar de boa